Música A Comissão de Trabalho da Alerj realizou nesta segunda-feira uma audiência pública para debater a regulamentação da profissão de catador de materiais recicláveis. Participaram da reunião deputados, representantes de municípios, Ministério Público, Defensoria Pública e do Instituto Brasileiro de Análises Sociais Econômicas, o IBASE, além de integrantes de cooperativas de catadores. De acordo com a presidente da comissão, deputada Dani Balbi, existem hoje no Brasil cerca de 800 mil trabalhadores nessa atividade. Segundo ela, apesar de serem responsáveis pela maior parte da reciclagem no país, eles só ficam com 25% dos ganhos do setor. A maior parte da receita vai para as indústrias. Por isso, ela defende a regulamentação da profissão de catadores de materiais recicláveis, segundo a deputada, muito importante não apenas para garantir o sustento deles e suas famílias, mas também para contribuir para a preservação do meio ambiente. São os catadores que fazem o primeiro tratamento do material que vai para a reciclagem, separando por proporção e características composicionais, garantindo o tratamento adequado, garantindo inclusive a preservação dos espaços onde esse lixo vai ser dispersado. Então, são muito importantes, se a gente quiser afirmar um compromisso real e efetivo com aquilo que a gente tem que chamar de agenda verde, que é a produção do meio ambiente e a perspectiva da sustentabilidade de longo prazo. A deputada também destacou a importância da implantação da coleta seletiva como parte da política nacional de resíduos sólidos. O que acontece é que os municípios, hoje é, obviamente, sempre a obrigativa de acompanhar, implementar a coleta seletiva, mas alguns municípios o fazem, outros não. Os que o fazem, a maioria deles o fazem de maneira incompleta, porque há dificuldade no translado, no trajeto do material reciclado, não há uma participação efetiva dos catadores. Então, a gente quer alguma diretriz nacional que, de certa maneira, obriga ou aponte uma necessidade de a gente pensar isso em médio e longo prazo. O representante do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis, que há 40 anos trabalha na atividade e há 20 defende a causa desses trabalhadores, disse que é urgente que a legislação seja regulamentada no Estado do Rio através da Assembleia Legislativa. Garantias e direitos a gente tem desde 1998, quando a categoria foi reconhecida pela CBO, a Lei de Ocupação Brasileira, como profissional da reciclagem. Agora falta o entendimento dos municípios e, em segundo lugar, das Assembleias Legislativas e estaduais. A partir desse momento a gente garante. Mas tudo começa dentro de casa. É preciso estruturar, do ponto de vista da implementação da política pública, transformar essas regulamentações em outras regulamentações complementares, onde os estados podem atuar, mas principalmente investir para que esses catadores possam ter, a partir das suas cooperativas, demanda de produção e trabalharem de forma solidária com o poder público. Convidada a participar da audiência, Luciana Figueiras, da Confederação Nacional dos Catadores, fez um alerta. Muitas cooperativas estão fechando as portas por total falta de apoio e por não receberem os valores suficientes para se sustentarem. Ela disse que as prefeituras devem contratar os serviços das cooperativas com a dispensa de licitação com base na Lei de Licitações e Contratos de 2021. Existe na nova Lei de Licitações e Contratos um artigo expresso que fala que é dispensável a licitação da contratação de cooperativas de catadores. Então, o que está acontecendo hoje dentro do Brasil é um desrespeito à lei. Esses catadores que hoje prestam um serviço público, dentro da realidade dos municípios, não serem contratados. O que existe é pagamento por troca de resíduos. E como eu falei agora aqui na audiência pública, não se paga conta com resíduo. Então, eles devem ser contratados. Eles devem receber um pagamento por um contrato público prestado aos municípios. Legenda Adriana Zanotto